Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação na psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o episódio 15 do podcast. Hoje eu quero falar contigo a respeito dos erros mais comuns na hora de escolher o público-alvo. Eu vou te mostrar sim o que é público-alvo, o que a galera pensa que é o público-alvo e o que pensar dessa forma pode acarretar aí no teu negócio. Então, bora pro conteúdo. Seguinte, minha gente, o que é público-alvo? Como que eu defino aqui no meu negócio? Como que eu passo para os meus clientes? O que é esse tal de público-alvo? Afinal, seguinte, público-alvo pra mim não precisa ser um conceito mega rebuscado, cheio de termos técnicos. Pra mim, nada mais é que um grupo pra quem tu escolheu falar. Ponto. Sabe? Tu vai direcionar os teus esforços de divulgação, tu vai direcionar toda a tua comunicação, toda a tua linguagem, todos os aspectos da tua marca serão pensados nesse público e na demanda que eles trazem pra ti ou que tu percebe neles. E é isso, vai ser isso que vai nortear toda a tua divulgação. Só que o que que acontece? Por que que é um tema tão polêmico, assim, digamos, esse público-alvo no contexto da psicologia? Porque eu vejo que acontece muito mais isso na psicologia. Lá fora da psicologia não acontece tanto da galera entender o público-alvo do seguinte sentido. Mas, Romulo, peraí, o público-alvo, ele não vai fazer com que eu exclua as pessoas? Tu tá dizendo que eu tenho que deixar de atender alguém na minha terapia, no meu atendimento clínico, presencial, online, no meu grupo terapêutico? Tu tá me dizendo que eu tenho que tirar a pessoa do meu serviço, do meu produto? Se ela não se encaixa nesse meu público-alvo, é isso que tu tá dizendo? Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô te dizendo é que o teu público-alvo, ele vai te ajudar a nortear a tua divulgação. Tu não precisa excluir ninguém. Se a pessoa chega no teu atendimento online, presencial, no teu grupo roda de conversa, enfim, e tu te sente capacitado e pronto pra atender essa pessoa, a demanda que ela tá te trazendo, tu pode atender. E se tu acha que tu não tá preparado, enfim, por qualquer motivo que for, tu faz os procedimentos éticos e encaminha pra um outro colega. É simples assim, tu não precisa excluir ninguém porque a pessoa não está no teu público-alvo. E isso é uma coisa que a galera pensa muito. Pelo menos é o que eu vejo chegar lá no meu Instagram, ou na minha mentoria, ou ainda a galera no treinamento. E assim, ó, tá tudo bem entender dessa forma, porque, de fato, é um termo novo pra muita gente. É que nem eu sempre falo pra vocês, a maioria dos cursos de graduação de psicologia do país não oferecem marketing e vendas durante a graduação. Como é que a gente espera que o psicólogo saia da graduação sabendo se divulgar? Né? Então, assim, ó, por isso que eu nunca vou culpar um colega porque, ah, tu não sabe tal coisa. Não, é justamente por isso que eu tô aqui trabalhando esse sentido de conteúdo pra ti. Quer saber de uma coisa o que eu realmente acho que acontece? Quando o psicólogo vai procurar na internet por marketing digital, por captar clientes online, o que aparece são conteúdos de marketing no geral, tá? Não são voltados necessariamente pra psicólogos. E isso, por si só, já é um certo perigo pra nós. Porque a gente sabe que a gente tem nosso código da ética e muitos dos conteúdos que não forem baseados nesse nosso código da ética, das duas, uma. Ou a gente não vai conseguir utilizar as dicas porque elas são antiéticas, se a gente colocar num contexto de psicologia. Ou a gente não vai jamais nem entender, porque não fecha com, enfim, o que a gente faz dentro da psicologia. Então, preza por um conteúdo de marketing que seja voltado pra nós psicólogos. E de preferência criado por um colega psicólogo também. Mas o que que acontece? Qual é o ponto que eu acho que confunde mais a galera quando eles estudam, quando eles pesquisam a respeito de público-alvo? Pro pessoal do marketing, eles vão falar pra ti que é importante a hora de criar o público-alvo. E é aí que a galera da psicologia começa a se confundir. Porque o pessoal do marketing vai te dizer, bom, tu tem que entender a faixa etária do teu público, tu tem que entender onde eles moram, tu tem que entender quanto que eles ganham. E assim, dados demográficos, eu não vou dizer pra ti que não são importantes. Podem ser importantes, sim, na verdade eles são importantes. Mas na psicologia, quando tu tá tratando de público-alvo dentro da psicologia, nem ferrando que dados demográficos serão suficientes pra te entender o teu público-alvo e entender o que que tu deve fazer na tua divulgação. Por que que eu te afirmo isso? Porque o público-alvo dentro da psicologia, ele deve ser baseado, não é que ele deve ser baseado, não gosto de passar coisa assim determinista pra vocês, mas ele geralmente vai ser baseado e muito melhor compreendido por ti se ele for baseado em contextos, em emoções, em sentimentos, em medos, em anseios desse teu público-alvo. Do que que adianta tu saber que o teu público-alvo é, por exemplo, homens de 18 a 35 anos se tu não sabe o que que tu precisa falar com essa galera? Do tipo, eles tão passando por algum problema? Ah, não sei, eles têm de 18 a 35 anos. Tá, mas eles têm algum sonho? Não, é 18 a 35 anos. Entendeu a ideia? Por isso que dado demográfico pra público-alvo na psicologia não é suficiente. E agora eu quero entrar no ponto que eu falei pra ti lá no início do podcast que eu ia comentar contigo. O que que pensar dessa forma, talvez limitada, ou talvez um pouquinho equivocada, a respeito do público-alvo, o que que pensar dessa forma pode acarretar no teu negócio? Primeiro de tudo, pode travar o psicólogo na hora de criar conteúdo. Porque pensa comigo, pega ali aquele exemplo dos 18 a 35 anos. A pessoa só sabe aquilo a respeito do público-alvo. Essa é a informação que ela tem na cabeça. Eu quero me direcionar pra homens de 18 a 35 anos. E aí eu quero falar sobre ansiedade. Beleza. Qual a relação que uma coisa tem com a outra? Até agora, praticamente nenhuma. Então assim, ó, vamos dar uma completada nesse público-alvo aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de entender. O que que esses homens de 18 a 35 anos, do nosso caso hipotético aqui, o que que eles estão passando na vida deles? Será que eles não estão ansiosos porque eles estão correndo o risco de perder o emprego? Então beleza, tu pode se direcionar pra homens de 18 a 35 anos que estão ansiosos porque podem perder o emprego. Romulo, mas isso fica muito limitado. Eu entendo, fica assim, tá? Fica assim, muito limitado nesse exemplo que eu te passei. Mas esse daqui, aqui que tá o segredo. Esse é o ponto de entrada pra te chamar a atenção do teu público-alvo. Quer que eu te explique melhor? Lá no meu Instagram, arroba psicólogo Romulo Soares, eu não falo a respeito apenas de divulgação. E com isso eu quero dizer, não está a palavra divulgação em todos os meus posts. Por que que eu faço isso? Como é que eu consigo ter essa diversidade de conteúdos? Porque eu falo as coisas que estão no universo da divulgação. Tudo o que tem a ver com esse contexto da divulgação para psicólogos é assunto pra o meu público-alvo. Entendeu a ideia? Então tu não vai falar somente sobre, aqui nesse nosso exemplo fictício aqui, tu não vai falar só sobre ansiedade pra homens que estão com risco de perder emprego. Não, porque olha só, tu sabe que a ansiedade pode afetar em outras áreas da vida dele, relacionamentos, autoestima. É disso que a gente vai falar. Não vamos parar então só lá nos 18 ou 35 anos. Não vamos parar então só ali naqueles dados demográficos. Acho que agora ficou mais fácil, né? Uma coisa que pode acontecer caso tu limite muito essa tua visão a respeito do público-alvo é que lá no teu conteúdo, seja no Instagram, Facebook, enfim, a plataforma que tu resolveu te divulgar, tu tem uma falta de engajamento ou tu tenha pouco engajamento. Por quê? Porque tu pode não estar divulgando aquilo que o público quer saber, teu conteúdo pode ser excelente, mas se ele não for do interesse do público que está te seguindo, o público não tem por que engajar. Consegue entender a ideia? Então é uma das consequências, tu pode ter um baixíssimo engajamento, quase nada, mesmo quando teu conteúdo é bom, mesmo quando tu posta com frequência, porque o público-alvo na tua cabeça pode estar assim do tipo 18 a 35 anos e tu não mergulhou muito nas dores do teu público, tu não pensou muito no contexto do teu público-alvo. E se há o que está acontecendo aí no teu negócio, está tudo bem, relaxa. Agora tu já sabe o que tu precisa fazer. Tu precisa ir um pouquinho mais a fundo nesse teu público-alvo, entender mais essa galera. Ah, eu não posso esquecer de te falar que agora em setembro, nos dias 7, 9 e 11, eu vou fazer um evento online 100% gratuito, onde eu vou te mostrar desde o básico da divulgação até o momento em que tu começa a captar clientes para o teu negócio de psicologia. Se tu não quiser perder nenhum aviso a respeito desse evento, que nesse exato momento eu ainda não dei um nome para ele, tu vai lá no meu Instagram, arroba psicólogo Romulo Soares, clica no link da minha bio e faz a inscrição nesse evento. Tá bem? Vai ter lá um quadradinho para te clicar lá, tu coloca o teu e-mail, coloca o teu nome e dê bônus, eu vou te enviar conteúdos pelo teu e-mail até o momento em que chegar esse evento online. Tu vai ter acesso a um conteúdo que só o pessoal que está no treinamento tem acesso. Claro, vai ser por tempo limitado esse acesso ao conteúdo, mas já é alguma coisa, né? Então, vai lá no meu Instagram, arroba psicólogo Romulo Soares, clica no link da minha bio e faz a tua pré-inscrição. Vai por mim, tu não vai querer perder esse evento. E eu queria concluir esse episódio aqui dizendo que poucos clientes novos podem chegar no teu negócio se tu entende o público-alvo de maneira muito fechadinha, muito limitada e não procura explorar tanto os contextos, as emoções, os sentimentos dentro desse teu público-alvo. Porque, pensa comigo, é uma consequência desse conteúdo que não conecta com ninguém. Tu consegue visualizar isso na tua cabeça? Do tipo, tu faz um monte de postagens todos os dias postando, faz stories, faz enquete, faz post no feed, vídeo, foto, e não conecta, sabe? Não é aquilo que a galera quer ver. Então, não conseguir clientes através das redes sociais pode sim, muito bem, ser um reflexo de um público-alvo que ainda não está bem estruturadinho. Ele pode estar muito aberto, ele pode não estar muito direcionado, o foco desse público-alvo pode estar em um ponto em que não está ajudando muito bem no teu negócio. Então, assim, com esse episódio de hoje, se tu está sentindo alguma dessas consequências aqui que eu falei para ti agora, olha novamente para o teu público-alvo e vê o que está acontecendo. Como é que tu montou esse público-alvo? Com base em quê? Quais são os critérios para a pessoa estar no teu público-alvo e quais são os critérios para ela não estar no teu público-alvo? Isso é muito importante. Se tu precisar de alguma ajuda, me chama lá no Instagram, me manda uma mensagem eu estou com dificuldade no meu público-alvo que eu vou querer te ajudar com isso porque é muito, muito, muito mesmo, assim, fundamental no nosso negócio de psicologia que a gente tem um público-alvo bem definido, bem mapeado, bem estruturado e, assim, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo uma forma de funcionar um negócio se a gente minimamente não sabe para quem a gente quer falar. Beleza? Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Eu espero, assim, de verdade, que esse episódio tenha te ajudado. Eu gostei bastante desse conteúdo e, se te ajudou, se tu gostou, compartilha esse podcast com os teus colegas, fala do podcast para os teus colegas, convida eles para acompanhar o nosso conteúdo por aqui também. Eles, com certeza, vão gostar e vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se encontra no próximo episódio. Até a semana que vem e falou!